Veja, daí aconteceu um fato interessante a nível da nossa família, particularmente. Meu pai nunca se preocupou em educar os filhos. Por exemplo, eu para estudar, eu tive que me virar sozinho. Nunca tive o incentivo do meu pai que falasse, ah, eu vou batalhar para você ser alguém depois. Porque na cabecinha dele, os filhos tinham que ser criados para dar continuidade ao trabalho. Todos. E quem quebrou essa linha fui eu, negar-se. Quando eu tinha seis anos, eu me lembro muito bem, tem gente que fala que não lembra quando tinha seis anos, eu me lembro muito bem, que a escola mais próxima que nós tínhamos era o Pedro José Neves. Aqui de vocês. É, era mais próxima que o Pedro José Neves. Era agora, só tinha quatro escolas na época. Então, eu ia com meu pai, de charrete, levar meus irmãos na escola. E no comecinho, eu voltava chorando que eu queria ficar também. E não podia, né? Meu pai não queria. Até que um dia, isso no comecinho de março, o diretor da escola perguntou para o meu pai, Por que que eu ficava nervoso na escola? Claro, ranheta, chorão, né? Daí meu pai falou assim, Celso, meu filho, ele quer ficar na escola, ele quer estudar. Daí eu me lembro de uma pessoa memorável, na minha opinião, desculpa, eu fiquei emocionado de falar. Conheci, talvez a mulher número um da minha filha, a dona Ruth Signino. Ela entrando, professora da primeira série. Eu me lembro, a falar dela, porque ela era famosa, por ser muito rígida. Ela falou assim, ele não quer vir para a escola? Manda ele para mim. Foi a minha primeira e maior professora. A minha irmã da dona... Ela é cunhada da Mercedes. Cunhada da Mercedes. Isso. Daí, eu completei seis anos dentro da escola. Com a dona Ruth. Só para vocês terem uma ideia, Até aquela época, meu pai não percebia que eu não enxergava direito. Meu pai não percebia. Nem minha mãe. Daí, dona Ruth, Que descobriu que eu não enxergava direito, Fui fazer exame. Agora, imagina vocês, Quando eu coloquei óculos pela primeira vez. O mundo transformou para mim. Para mim, o mundo era que ficou bonito. Eu descobri a lousa na sala de aula. A tal ponto, Que no mês de junho, Eu era uma criança Totalmente alfabetizada. Isso é depois de quanto tempo na escola? Quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. Milagre de dona Ruth. Essa grande mulher. O que foi? Um marido de outrageous. Obrigado.